Eu sou João Paulo e eu sou Prómeros. Vou pegar o equipamento. Uh, espalda. Na ideia de enfrentar Dois minutos, um a zero com oito O serviço, os donos O status, a guarda os 10 minutos Então, eu vou abrir a mão Estela, antes, para mim Então, para o meio É o primeiro E o segundo O segundo Um Um, dois, um, dois aço Muito bem Eu acertei atriz A completim 30 minutos jogado Bom, ó, né? Vamos lá Você vai ter de novo argumentos o que está acontecendo? o que está acontecendo? eu não tenho nem mais eu ainda não e aaaand a gente não sabe a gente não sabe eu ainda não Hummm Fala com um lente Um pouco positivo, é só pra você Vico, santo amor Vico Vico Muito bem Vamos agarrar Jardim Um, dois, 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 três, dois, três, dois, três. ... O carro pode ser a primeira opção mesmo do meu lado O meu lado é um palito Essa aí não entrou Entrou Aí está Está Pelozão Aqui Tem muito pra acertar Se for 5 Não deve nem 5 Embora Para a primeira Para a segunda É Que é o que é o resultado Que é o resultado É Enrique, ele é muito bom no card subidão. Enrique, ele é muito bom no card subidão. Passamos a marca dos 15 minutos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E eu ganhei. E se você gostou de ouvir, deixe o like, se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho das notificações. E até a próxima. Tchau.